Fala galera pra mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo no segundo episódio de criando meu time de ginásio, de tipos, time de tipagem, de uma tipagem só, no caso pode ser um pokémon de bruto de tipagem, mas tem que ter essa tipagem. E no último vídeo a gente sorteou e caiu o tipo dragão, agora nós já fizemos nosso time dragão, demorou nada porque dragão tem poucos pokémons e foi fácil decidir porque as tipagens também ajudam a decidir os pokémons com algumas tipagens e o primeiro, já viram aqui, Dragonite. Por ser um pokémon muito forte, Pseudo Lendário, todo Pseudo Lendário tem 600 de poder total, com 91 de HP, mas o ataque tá muito alto, a XP, o ataque é mais ou menos, a XP, o defenso tá mais ou menos, o speed dele é meh, a defesa dele é meh. A defesa dele é meh, mas ele é um Pseudo Lendário muito forte, com um poder total de 600. E galera, no nosso segundo, vou lá mostrar na lista. Gente, se inscreva no meu canal! Maria Games tá aí na descrição do vídeo. Galera, Altária, botei o barra Mega porque é só o Mega que eu quero. Eu vou usar o Mega, galera. Calma aí, Beigo não me interessa não. Galera, Altária normal, dragão e voador. Pra que eu vou querer outro dragão e voador? Eu tenho um Dragonite, mas esse... É o exclusivo único pokémon, dragão e fada do jogo. Fraquezas dele. Gelo, poison, metal e fada. Mas fada não dá vezes 4. Imunidades, dragão, porque ele também já é do tipo fada. Dragão iria ser super efetivo. Não é porque... Ia dar vezes 4 dragão se ele não fosse fada, tá vendo, galera? Inefetivo. Fogo, água, elétrico, grama, lutador, inseto e dark. Muitas inefetividades, poucas fraquezas e poucas normais. Terceiro pokémon do time, Lachas. Por ser um lendário, também tem 600 de... De poder. Eu escolhi ela porque ela é lendária e não sei o que. Tal, não. Escolhi por dois motivos. Speed. Por ser psíquico. Eu quero um psíquico no meu time, por quê? Muita coisa é forte contra ela. Porém, psíquico é fraco. E tipo, psíquico sendo fraco, vários pokémon lendários também são. Principalmente, próprio Lachas, próprio Lachas. Então, se alguém for com o pokémon psíquico pro meu ginásio, toma um couro pra minha Lachas, que vai ter golpes de tipo dragão. O meu quarto... É o quarto pokémon do time é o Garton. Outro psíquico do lendário, outro muito forte. Outro de tipo... Outro não. Primeiro tipo ground, por isso que eu quero ele. Mas nem acende a luz pra qualidade do vídeo não ficar mais bosta do que já é. Aí ficou melhor. Galera. Então, escolhi Gurchomp. Por causa também de suas estatísticas. E seu HP ser o mais forte dos meus pokémons até agora. Com 130 de ataque. Ou seja, o ataque físico dele... Tá top. E o Gurchomp é um tipo ground muito bom pra nós lutarmos principalmente com tipos elétricos. Então isso vai ser muito útil. Quinto e não mero importante, Gudra, que marcou muito meu coração na série de pokémon em Carlos. XY e XYZ. Ele marcou meu coração, gente. Esse pokémon de tipo dragão puro. Mas é um pokémon que eu vou e desligo. E ele tem poucas... Tem três fraquezas. O tipo dragão puro já tem poucas fraquezas. Que são eles mesmos. Gelo. E fadas. São inefetivos contra grama, água elétrica e grama. Não. Fogo, água elétrica e grama. Falei grama, água elétrica. E tem maior X-Special Defense da minha equipe até agora. Tá muito forte esse X-Special Defense. O bicho tem muita defesa especial, mano. Por isso é outro dos motivos que eu escolhi ele. Por último, né? Um pokémon da última geração que lançou agora. A geração Sword and Shield. Dragapult. Que é um pokémon que também vai marcar meu coração certeza nessa série. Sei como o Dragonite. Dragapult. Mano, esse pokémon ficou muito legal. Ele é um pessoal do lendário. Com a velocidade mais top da minha equipe. É. Por ser dragão e fantasma. Gelo, fantasma, dragão e dark e fada afetam ele. É. Complicado. Mais inefetivos são fogo, água elétrica e grama. Veneno. Inseto. Inseto não. Tá inseto. E não dá dano nenhum normal e lutador nele. Porque fantasmas não tomam dano pra isso. Podia ter escolhido vários. Tipo, lutador também, né? Pra ser bom pro meu time. Ia ser muito bom. O Opsido lendário. Não sei se ele é lendário ou o Opsido lendário. O único Very Effective nele é fada. O Só Effective são lutador psíquico e dragão. O problema é que ele tem um golpe Very Effective nele. Então eu não queria botar ele porque se jogasse eu tipo fada ia acabar com o meu pokémon. Então galera, meu time do ginásio ficou assim. E eu vou explicar o porquê do meu time ficar assim. O Dragonite é um personagem muito forte. E um dragão invoador. Que já é tipo, tipo, dragão já é um pokémon muito forte. E voador ainda se botar em um pokémon tipo lutador contra ele. E as estatísticas dele são muito boas. As skills dele são inner focus. Que ele protege ele de vacilar. É quase isso, né galera? É tipo... Quando dão um bite nele no jogo. Tem aquele negócio. O pokémon flint. Quer dizer que ele vacilou. Ele não conseguiu usar o golpe porque, tipo, deu paralise temporário, né? De um turno. Mas isso aí não acontece com ele. Se der embate nele, só dá dano. E Mist Scale. Não, Multi Scale. Que seria Multiplay Scama. Que reduz o dano do adversário quando o seu HP está cheio. Isso é muito bom. Mega Altara, principalmente por ter o tipo fada, é um pokémon muito forte para mim. E por ter poucas fraquezas, se torna um pokémon muito forte. Por não ter muita... Por ter bastante inefetividades. No caso, seriam os pokémon não muito efetivos. Perfeito. Então, galera. Por isso que eu escolhi ele também. Vamos usar a habilidade. Pixelate. Os... Tipos normais se transformam em ataques de pufada. Esse Pixelate. Seria meio que um... Ele está pixelando o movimento normal, transformando tipo... O Hyper Beam vai ser tipo fado. Se eu usar Hyper Beam numa Dragapult, com isso aqui é Dragapult. Vai tomar um super efetivo. De um golpe tipo normal. É. Essa habilidade é muito boa também. Látias. Por que eu escolho o Látios? Porque... O design da Látias, pra mim, é bem melhor. Ó... O design dela é muito legal. E o Hyper Beam é a minha cor favorita. Galera... Os designs. Tem até aquele simbolzinho azul ali. Que parece do Togetique. 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 As skills. Levitate. Né? Inefetivo contra ground moves. Moves tipo ground, tipo terra. E ó... Um Special Defense muito bom. Aqui seriam as fraquezas. Ground daria normal dano. Mas na verdade, ground não dá dano. Por causa da habilidade Levitate. Aqui tem o Koffing. Tem um monte de Pokémon que levita e Gaster. Também tem a Levitate. É uma coisa que eu vejo muito comum nos Pokémons. Galera, tem outro aqui que eu gosto demais. Que é o Garchomp. Por causa das suas estatísticas. Claramente. Muito forte. Muito bom. Vou continuar só. Sand Veil. Aumenta o Pokémon... A evasiva do Pokémon. No caso... É tipo uma camada de areia. Que não deixa o inimigo ver direito. E aumenta a sua evasiva. Pra você desviar melhor dos golpes dele. Com uma tempestade. Rogueskin. Ele infringe danos. Com um ataque em contato. Ataça do inimigo. Dá um golpe nele. Golpe nele. Físico. O inimigo vai tomar um pouco de dano. Entendi. Rootskin. Eu escolheria o Faxoros. Fiquei em dúvida entre ele. Mas tipo o Gudra. Marcou meu coração. Por causa disso. Pelo design também. E por ter marcado meu coração. Por ter um design muito bom. E por ter estatísticas monstras. Por ser um pinceldo lendário. Com muita special defense. Hydratation, galera. Para o seu problema de status. Com uma chuva. Se ele ficar paralisado. Pode começar a chover. E cura os problemas de status. Lembrando que só podemos ter um desses. Então a gente vai ter que escolher aqui bem. Boost ataque. When hit by a grass type move. Se ele tomar um golpe. De tipo grama. Ele vai aumentar o ataque físico dele. Go away. É quando ele faz os contatos com pokémons lentos. Ah. Entendi. Quando ele faz ataques com pokémons lentos. O ataque. O ataque. E o speed. O ataque e o speed. Ah. Quando toma ataques. De pokémons lentos. Ele aumenta o speed. Entendi. Então a gente vai ter que escolher um desses três. Todos são bons. Eu escolhi o Zygarde. Mas Dragapult, né. Já tem um tipo. Ground. De dragão. Então. Queria o Dragapult. Por causa de ser um pinceldo lendário. Cheio de estatísticas boas. Com as skills. Cuerpo puro. Que. Por que essa aqui tem em espanhol? Eu vou ter que ler aqui. Acho que é porque a linha é de Galar aí. Tá meio bugadinha ainda. Tô dando aqui pra galera. Ah. Corpo puro. Corpo puro é assim. Se o pokémon usar tipo movimento. Tipo intimidação. Aquele negócio lá que abaixa o ataque físico. Grunido. Que grow no caso. Que vai abaixar o ataque físico também. Latido. Que vai aumentar o ataque físico dele. Não volta nenhum efeito. Alanamento. Ignora a presença de. Aurora. Dos oponentes. Aura. Dos oponentes. Sei lá. Sei lá. Corpo maldito. Corpo maldito. Tem uma probabilidade de 30% de anular durante 3 turnos. O uso de movimento. Que cause dano direto. Utilizando contra o usador. O dono da habilidade. Essa aqui eu fico em dúvida também. Galera. Muitos golpes bons. Muita coisa boa. Na Dragapult. E galera. Chegou o momento. Que nós vamos girar a roleta. Torça para ser o Pokémon que você quer. Torça para ser o tipo que você quer. Que possa escolher também o Pokémon que você quer. No momento que eu tô gravando esse vídeo. O outro ainda nem saiu. Galera. Eu gravei. Tá. O mesmo tipo da Pokédex. Igual no outro vídeo. Tan 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 tan. Tipo Dark. Galera. Vai ser o tipo Dark o próximo vídeo. Vou deixar um spoiler Pra quem não quer, sai do vídeo agora Deixa o like, mas sai do vídeo Pra quem não quiser spoiler Vai, vou dar 5 segundos 5, 4 3 2, 1 Saiu do vídeo? Então tá Pra quem não quis, saiu do vídeo Ataque, eu tô com o tipo Dragão ligado Tipo Water Dark Quem tiver vendo até agora vai saber o que eu tô falando Ele galera Ele vai ser um spoiler Ele é um spoiler Graninja é um spoiler do próximo vídeo Beleza? Falou galera Terminei com essa foto aí linda Tira em frente Se você não tirou Nossa cara, valeu Tira print e manda pra mim no Instagram Arte 003